Venha cá, venha cá, venha cá Berê, 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 ocupando certeza Eu vi fofo do Duval e Fortaleza, velho É pra caramba, nossa Show, 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 show Jovem, Rumpa, vai Show, vai, é pro do sonho Para, 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 para Berê, 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 bará, 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 bará E venha cá, venha cá, venha cá Venha cá, venha cá Venha cá, venha cá